Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas vinte e oito minutos no Rio, você é ligado aqui em noventa e um ponto um na cidade maravilhosa. Muito bom dia pra você. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos nessa manhã trazendo muitas informações e conteúdo aqui na rádio do seu esporte. Sempre destacando o seu clube de coração por aqui na Bradesco Esportes FM. De imediato vamos girar as informações com os setoristas da rádio do seu esporte, com o Ranieri Borges. Quem chega agora é o Flamengo. Fala, Rani. Substituindo o Jorge, que foi vendido ao Mônaco na última semana, lateral esquerdo Miguel Trauco deu conta do recado e agradou bastante ao técnico Zé Ricardo, ao torcedor rubro-negro e gerou expectativas para a temporada. O atleta teve boa atuação, deu movimentação à lateral esquerda rubro-negra, apareceu bastante para apoiar no ataque e também marcou um dos gols do Flamengo na vitória por 4 a 1 sobre a equipe do Boa Vista. Outro atleta que agradou bastante em sua estreia foi o Volante Rômulo, que iniciou a partida como titular na vaga de Márcio Araújo. É, o Volante Rômulo tendo a oportunidade de jogar até surpreendente a entrada dele como titular, o técnico que havia afirmado que iria utilizá-lo, mas não revelado se ele seria titular ou reserva da equipe do Flamengo. O Mengão conseguiu um resultado positivo diante do Boa Vista, o jogo que parecia difícil e o Flamengo fez ficar fácil. Vamos falar de Botafogo, que vive um momento completamente diferente, um momento de inferno astral. Durante o Campeonato Carioca, uma derrota e um empate. Derrota para o Madureira, empate para o Nova Iguaçu e com o novo regulamento, que tem poucas partidas agora nessa fase, mas o Botafogo se complica um pouco na competição, já que as outras equipes já têm apenas uma rodada e ele já tem duas rodadas e sem resultados positivos. Fato é que o torcedor está pensando em Libertadores e a semana decisiva para o Glorioso tem o Colo Colo pela frente na quarta-feira e a expectativa é de um jogo completamente diferente do que foi contra o Nova Iguaçu e do que foi diante do Madureira, principalmente, já que é a época a equipe era titular. E você, torcedor, pode interagir com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, mandando seu recado para 21-964-338136, nosso WhatsApp falando da rodada do final de semana aqui na Bradesca Esportes FM. Vamos para um rápido intervalo comercial, na volta tem muito mais para você. ou pelo telefone 0800-970-9556. Continue investindo nas suas ideias na PUC-Rio. IPTU, IPVA, material escolar. É, 2017, você mal me conhece, já vem com cobrança, hein? Início de ano é sempre assim, mas tudo bem. Com o Crédito Pessoal Bradesco, você equilibra suas contas e parcela em até 48 meses. Com o primeiro pagamento em até 60 dias. E você pode contratar via internet, celular, autoatendimento e nas agências Bradesco. Saiba mais em banco ponto bradesco barra crédito. Ô, 2017, que tal o cineminha então? Vamos, criançada? Crédito sujeito à aprovação. Você está na Bradesco Esportes FM. A Rádio do Seu Esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seis horas e cinquenta e nove minutos no Rio. Você é ligado na Bradesca Esportes FM. A Rádio do Seu Esporte, 91.1 na cidade. Maravilhosa. É hora de destacar o seu clube de coração por aqui na Bradesca Esportes FM. Começando com a equipe do Tricolor, o Fluminense, que chega com o Rodolfo Lamas. E ontem, após a vitória do Fluminense por 3 a 0 no Clássico contra o Vasco da Gama, o presidente Tricolor, Pedro Abad, confirmou que o clube pode voltar a atuar no Júlio de Coutinho já no próximo dia 12 de fevereiro. O Clube das Laranjeiras tem um compromisso nessa data contra a equipe do Bangu, ainda sem local definido. Vale lembrar que na semana passada, o América, equipe que é dona desse estádio, conseguiu um laudo junto à Prefeitura de Mesquita, autorizando a realização de jogos caso fosse retirada a estrutura metálica que havia caído no último dia 31 de dezembro. Que contra-ataque é esse? Marco Júnior entregou agora no comando em velocidade ali para o jogador Luiz Fernando, voltou para Marco Júnior, pode marcar, atirou, marcou. Gol do Fluminense! Marcos Júnior, uma jogada em alta velocidade aqui pela direita, ele foi fazendo a tabelinha, a bola lançada na área, por cobertura, ele deu um toque sutil e colocou a arredondinha no fundo do gol do Marcos Silva. Aos 35, 35 minutos da etapa final, Marcos Júnior número 35 em cima do tempo de gol. Não tem blá blá blá, não tem chororô no lançamento do Henrique Dourado. O Marco Júnior emocionou, isso sim que é o Flusão. Tem pena não, Flusão, tem pena não, Flusão. Ensaca, 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 Flusão, chora, Vascão, chora no colo, o tricolor. É por isso que eu digo, esse Flusão emociona a galera tricolor. Agora, Fluminense 3, Vasco da Gama 0. Bradesco Esportes FM. Tá aí, esse é o terceiro gol, marcado pelo Fluminense por Marco Júnior na voz de J. Santiago, aqui na rádio do seu esporte. E o torcedor tá participando aqui na Bradesco Esportes FM, mandando seu recado, falando do clássico, falando de muito mais. Em 21, 9, 64, 33, 8, 1, 3, 6. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, galera da Bradesco. Que é Márcio. Guaratiba, Vascaíno. Rapaz, é brincadeira isso. Eu não sei até quando nós vamos aguentar Madson, Júlio dos Santos, horrível. Esse aí tem que pagar pra jogar. Que é brincadeira, cara. Eu não aguento mais ver esse time assim não, meu Deus. Que isso. Pra mim, os dois melhores jogadores do Vasco. Henrique e esse Guilherme que entrou no segundo tempo, que deu sangue. Que o resto tá de sacanagem, cara. Porra, tem que mudar isso aí, cara. Porra, eles tão de sacanagem. Contrata, não contrata. Joga, não joga. E a gente vai ficar aturando isso aí? Porra, muito obrigado. Um bom dia pra vocês. Tá aí o desabafo do Vascaíno, que viu a sua equipe perder pro Fluminense placar 3 a 0. Agora, 7 horas e 2 minutos no Rio. IPTU, IPVA, Material Escolar. É, 2017, você mal me conhece, já vem com cobrança, hein? Início de ano é sempre assim, mas tudo bem. Com o Crédito Pessoal Bradesco, você equilibra suas contas e parcela em até 48 meses. Com o primeiro pagamento em até 60 dias. E você pode contratar via internet, celular, autoatendimento e nas agências Bradesco. Saiba mais em banco.bradesco.bracrédito. Ô, 2017, que tal um cineminha, então? Vamos, criançada? Crédito sujeito à aprovação. Você pode contar com uma empresa especialista em multas de trânsito, lei seca e suspensão do direito de dirigir. Cabricope Recursos de Multas de Trânsito. São advogados especializados no Código de Trânsito Brasileiro, preparados para te orientar, defender e representar seus direitos. Dê um ponto final em seu processo de suspensão do direito de dirigir e em suas multas, incluindo lei seca. Cabricope Recursos de Multas de Trânsito. Defenda-se com quem entende. Informações 3177 3124. 3177 3124. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 7 horas 24 minutos no Rio. Você é ligado na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Muito bom dia, eu sou o Juan Rodrigues. Estaremos juntos nessa manhã. Sempre com muito do seu clube de coração. E vamos começar falando da equipe do Botafogo por aqui. Porque o Meia Camilo viveu emoções diferentes durante a semana passada. Uma na seleção, quando o Brasil conseguiu resultado positivo na casa do Botafogo, clube que joga. E no sábado, empate diante da equipe do Nova Iguaçu. E, além disso, tem um jogo decisivo diante do Colo-Colo. E o Camilo fala sobre essa mistura de emoções que ele está vivendo no estádio em três partidas diferentes. A última que ele ainda vai viver. Eu estou me sentindo super vantagem. Eu tive uma vitória e um empate. Então, sem derrota no meu estádio. Vai continuar assim. A gente espera que venha uma vitória quarta-feira. Para que a gente saia muito feliz e conquiste uma grande vantagem. É muito importante, né? Você jogar o primeiro em casa. Então, você tem que fazer um jogo muito concentrado. Que você não pode tomar um gol, né? Que seria uma dificultaria mais o resultado. Mas a gente vai estudar muito. A gente não pode andar nenhum tipo de brecha. Entrar muito concentrado e fazer um grande jogo. Quem estudou bastante é o técnico Jair Ventura. Que fala da postura do Colo-Colo em suas partidas. Eles mudam essa situação de marcação com o decorrer da partida. Em alguns momentos eles marcam mais pressão. Em alguns momentos marcam mais atrás. Eu acho que é do treinador, né? A gente tem situações do jogo que a gente tem que marcar pressão. Tem situações do jogo que você marca um pouco mais atrás. O Colo-Colo faz bem isso. Então, a gente espera essas duas situações. Trabalhamos para essas duas situações. Para que a gente não possa ser pego de surpresa em nenhuma das duas. Esse é o técnico Jair Ventura da equipe do Botafogo. O Botafogo que tem no estádio Niltão a partida da Libertadores diante do Colo-Colo. Às 9h45 dessa quarta-feira. Já com ingressos esgotados. Ou seja, teremos um bom público. E a expectativa é de uma equipe jogando bastante diferente do que aconteceu nas partidas do Carioca. E principalmente Montijo e Camilo juntos. Além disso, o João Paulo treinou normalmente nesse domingo. E pode aparecer na equipe, quem sabe, como titular. Vamos falar de Vasco da Gama aqui na rádio do Seu Esporte. Quem chega com informações é Nicolas Freitas. Técnico Cristóvão Borges afirma que o jogo foi perdido ainda no primeiro tempo. O Fluminense fez 2x0 ainda na etapa inicial. Durante o intervalo, o treinador Cruz Maltino tentou fazer algumas mexidas. Até melhorou o desempenho da equipe do Vasco da Gama. Mas não foi suficiente para superar o tricolor das laranjeiras. É, Tricoloco fez 3x0 no Vasco da Gama. Os torcedores do Cruz Maltino reclamando bastante da equipe. É uma equipe bastante exposta durante todo o confronto. E a galera, inclusive, já opinando sobre isso nas nossas redes sociais. A gente pergunta se alguém se salvou nessa equipe do Vasco da Gama. Sobre o Fluminense, a gente pergunta o seguinte. O que o Fluminense fez para conseguir o resultado positivo? Até surpreendentemente com uma certa qualidade. Uma certa facilidade durante a partida. Você manda seu recado para cá. Galera, já participando em 21 964 33 8136. Além disso, você pode mandar a sua mensagem no Facebook. Bradesca Esportes FM Rio 91.1 e Twitter, arroba Bradesca FM Rio. Mesmo endereço do Instagram, arroba Bradesca FM Rio. Bom dia, Bradesca. Aqui quem fala é Arthur de Cabo Frio. Vasco aí no roxo. Mas o meu pensamento é o seguinte. Para o Vasco melhorar o time, precisa de um zagueiro, um lateral direito, um volante de ofício e dois atacantes de lado. Caso o Luiz Fabiano venha, não vai precisar de centroavante. Caso ele não venha, dois atacantes de lado e um centroavante. Contratando esses jogadores, jogadores para serem titulares, o time do Vasco melhora. Mas desse jeito que ele vai cair de novo. Tá aí o torcedor do Vasco da gama pessimista com a equipe que o Vasco colocou em campo, né? E com o que demonstrou diante do Fluminense, já apontando as posições que o Vasco necessita de reforços. Muitas críticas para Madison e Júlio dos Santos. Realmente, a partida deles não foi nada legal. Mais uma participação do torcedor aqui em 964.13, 381, 366. Bom dia, Bradesca Esporte. Aqui é o Roger de Campo Grande. Quero dizer que os jogadores do Flamengo estão de parabéns. E eu falei que o Guerreiro é um excelente jogador. E quero informar de novo a torcida do Vasco que vocês vão voltar para a segunda divisão de novo. Conforme eu falei, um ano na segunda divisão, um ano na primeira. Um ano na segunda, um ano na primeira. Valeu, Roger de Campo Grande. Um abraço, Bradesca. Tá aí o Roger de Campo Grande deixando o recado deles na rádio do seu esporte. Além de Fluminense, 3x0 contra o Vasco. Tivemos a bola rolando para Madureira, 2x1. Diante do Macaé, o Madureira pintando forte na disputa do Carioca. E a equipe do Bangu empatando com a portuguesa. Placar, 2x2. Taça Guanabara no grupo B. A liderança do Madureira, 6 pontos. Segundo é o Flamengo, 3 pontos. Na terceira colocação, vem o Nova Iguaçu, 1. Mesma pontuação do Botafogo, que tem um jogo a mais. Na quinta colocação, o Macaé tem nenhum ponto, assim como o Boa Vista. Grupo C. O Fluminense lidera 3 pontos. Segundo é o Resende com 1. Assim como o Volta Redonda, Bangu e Português. O Vasco é o lanterna do grupo C da disputa do Campeonato Carioca na Taça Guanabara. Lembrando que apenas os dois primeiros passam de fase. Cuidar. Cuidamos de tudo o que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. Você pode contar com uma empresa especialista em multas de trânsito, lei seca e suspensão do direito de dirigir. Cabricope Recursos de Multas de Trânsito. São advogados especializados no Código de Trânsito Brasileiro, preparados para te orientar, defender e representar seus direitos. Dê um ponto final em seu processo de suspensão do direito de dirigir e em suas multas, incluindo lei seca. Cabricope Recursos de Multas de Trânsito. Defenda-se com quem entende. Informações 3177-3124. 3177-3124. 7 horas 32 minutos no Rio. Você ligado aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, mandando seu recado em 91.1 no Rio de Janeiro. A galera mandando mensagem de texto também por aqui. O nosso amigo Vitor de Madureira, ele falou aqui o seguinte. Queria saber, se não fosse o Martins Silva, seria um 7x0 ontem. Esse Vasco tá uma piada. É ele que é vascaíno. Ele tá mandando um recado aqui, ó. O nosso outro amigo aqui, ó. Roberto de São João de Meriti, flamenguista. Ele fala que o Vasco tem que fazer contratação. Senão vai penar nessa temporada, realmente. E os cruzmaltinos estão sabendo bem disso, que o time do Vasco não tá rendendo nada. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas 53 minutos no Rio. Voltamos aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Trazendo muitas informações pra você em 91.1. Vamos falar bastante do seu clube de coração, da rodada do final de semana. E tudo também da sua interação na Bradesco Esportes FM. Você manda seu recado aqui na rádio do seu esporte. Você tem espaço e você vai ser ouvido. Mande seu recado, sua pergunta, sugestão aqui pra Bradesco Esportes FM. Vamos falar de Flusão Fluminense em destaque. Quem chega é Rodolfo Lamas. Autor do segundo gol do Clássico de ontem, o atacante Henrique Dourado, que inicialmente não estava nos planos do Fluminense pra essa temporada, vem sendo elogiado de maneira recorrente pelo técnico do tricolor, Abel Braga. Segundo o comandante, Dourado será fundamental para as pretensões do Fluminense em 2017. É, é o Abel Braga que bancou o Dourado, né? Dourado como cara de confiança do Abel Braga para essa temporada. O jogador que estava em vias de sair do Fluminense, o técnico confiou. E ele é o nove do tricolor das Laranjeiras. Ele fez o segundo gol da partida, que você ouve agora na voz de J. Santiago. Léo recorreu pra bater de perna, quando ele levantou, bateu forte demais. A bola passa por todo mundo e sai lá do outro lado. Mas chega primeiro na bola, evitando a sete de bola. Recorre o Lucas para o time tricolor, tocando mais atrás. Agora deixa eu passar para o Lucas, vai batendo, bateu, bateu pensado em Pajuara. Vai quitar o segundo, tocou. Agora a sobra, agora Henrique Dourado atirou, Marcou. Gol do Fluminense! Henrique Dourado, depois de uma chocada de velocidade, esperta, dominou lá atentamente, fez um lancemento na área, cortou o rasteiro e Henrique Dourado, e esforou pro fundo do Fluminense, filma aos 31. 31 minutos da etapa inicial, Henrique Dourado, número 9. Emociona, galera, tricolor do Nilton Santos. Não tem blá, 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 não tem chororô. No toque de bola na área, o Henrique Dourado emocionou. Isso sim que é o Clusão, tem pena não, Clusão, tem pena não. Ensaca, 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 Clusão, chora, Vascão. Chora no colo, tricolor. É por isso que eu digo, o Clusão emociona a galera tricolor. Por agora, Fluminense 2, Vasco da Gama 0. Bradesco Esportes FM. Tá aí o segundo gol do tricolor, na voz do J. Santiago, aqui na rádio do seu esporte. E o lado derrotado desse final de semana foi o Vasco da Gama. Quem chega com as informações é o Nicolas Freitas. Com o público no estádio Nilton Santos de pouco mais de 11 mil pessoas. E sem perder no campeonato estadual. Desde 2015, Vasco da Gama perde por 3 a 0 para o Fluminense na estreia do campeonato carioca. É, estreia ruim pro Vasco da Gama. Vamos falar de Flamengo na rádio do seu esporte. Chega a Ranieri Borges. E foram os peruanos do time do Flamengo que deram alegrias ao torcedor rubro-negro. Na partida do último sábado, a estreia do Flamengo no campeonato estadual. A vitória por 4 a 1. O atacante Paolo Guerreiro teve boa atuação. E marcou dois dos quatro gols rubro-negros na Arena das Dunas em Natal. Enquanto o estreante da noite, Miguel Trauco, lateral esquerdo, que atuou no lugar de Jorge, que foi vendido ao Mônaco. Teve boa atuação, deu boa movimentação na lateral. Agradou bastante ao técnico Zé Ricardo. E também marcou um dos quatro gols. O outro gol foi marcado pelo Meia Diego. É, o estreante Trauco roubando a cena, mostrando que tem futebol pra ser titular da equipe do Flamengo. Uma bola dentro da diretoria. Um jogador desconhecido, como falo, já falei em outras vezes, principalmente quando ele chegou, ele tinha que ser conhecido da diretoria. Me parece que os diretores do Flamengo, quem foi olhar o jogador, acertou em cheio. Sete horas e cinquenta e sete minutos no Rio, você mandando seu recado aqui na Bradesca Esportes FM. Vamos ouvir o torcedor em 21-964-3381-3000. Bom dia, Juan Rodrigues. Bom dia, Bradescada. Quem fala é Clayson, de Nova Iguaçu, flamenguista. Juan, tá sabendo alguma coisa aí, Juan, de contratação de lateral esquerdo? Porque esse Trauco, cara, ele é... Geralmente ele é convocado pra seleção peruana. E esse ano vai ter muitos jogos de eliminatório aí. Entendeu? E pra esquerda ali, a gente não tem ali um reserva altura. Tá sabendo dessa informação aí, Juan? Manda pra gente aí. Aquele abraço aí, Bradescada. Valeu, Juan. Valeu esse torcedor ligadinho aqui em 91.1. Lateral esquerdo, por enquanto, não. Então, né, pelo menos nada muito adiantado, né, nem atletas que possam chegar aí pro Flamengo. Por enquanto, tem mais participação aqui, ó, do torcedor. Falando pro Eurico ir pro Alasca, né, ele que está sendo ruim pro Vasco da Gama, segundo o torcedor. Vamos ouvir. Bom dia, Bradescada. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eurico, hashtag, vai pro Alasca. Bom dia, obrigado. Tá aí, o torcedor do Vasco da Gama não está nada satisfeito com o que está vendo do Cruz Maltino. Ó, mais uma participação aqui, ó, do Pedro, de Cordovil. Bradescada, bom dia, bom dia a todos, boa segunda-feira pra gente. Seguinte, pô, será que só a gente que fica ouvindo a Bradesco Sport FM está vendo que o problema em si do Vasco não chega a ser o meio e o ataque? Que está entre os volantes e a zaga? Pô, cara. O pessoal correndo atrás pra contratar meio atacante, atacante. E zagueiro não vejo... Não vejo um. Não vejo um. Não vejo um zagueiro, cara. Aí o pessoal do Vasco tem que ouvir mais a Bradesco, hein? Pra se manter mais bem informado. Valeu, grande abraço aí. Tá aí o Pedro de Cordovil, realmente, se ouvisse, iria buscar mais um volante, mais um jogador de marcação ali, mais um zagueiro, alguém pra reforçar essa defesa, né? Porque tá sofrível a defesa do Vasco da Gama, na verdade é mais falta de proteção do que qualquer coisa. Aqui, ó, NBB em destaque pra você na Rádio Seu Esporte, tivemos clássico também pelo Novo Basquete Brasil. E o Vasco bateu o Flamengo, 78 a 77. Tivemos também a partida entre Caxias do Sul e Minas, 66 a 52. A equipe do Flamengo, que perdeu a liderança pro Brasília, né? Está na segunda colocação agora. O terceiro é o Pinheiros, na quarta colocação vem o Mogi. O Vasco agora é o nono na competição. E outro, o Carioca, o Macaé, tá na zona de rebaixamento. Décimo quarto só à frente do Caxias do Sul. Na competição, Novo Basquete Brasil também destaque por aqui. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. GPI, a plataforma digital mais completa do mercado. Venha para... GPI, GPI. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour. 24 horas com total segurança. Frota moderna. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour. 3885-1000. Big Soft. Tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeite Isolive. Acidez máxima de 2%. Três estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeite Isolive. Sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Oito horas e vinte e quatro minutos no Rio. Você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estaremos juntos nessa manhã aqui em 91.1. Falando bastante do seu clube de coração por aqui e muito mais. Mas vamos começar falando do Botafogo que já pensa na decisão. Joga contra o Colo Colo às 9h45 de quarta-feira. É o time do Alvinegro que pode ter novidade. Pode ter João Paulo aparecendo na relação dois atletas. E quem fala sobre a partida é Jair Ventura. Ele que fala do que tem essa equipe do Colo Colo. Inclusive, afirma que o Botafogo observou uma semana a equipe adversária. A gente está sempre estudando, né? O meu observador técnico ficou lá uma semana agora. Conseguiu observar dois jogos. A gente sabe que é uma equipe boa. A gente sabe que é uma equipe que muda de sistema no decorrer da partida. Joga no 3-5-2. Em alguns momentos não. Abre mão. Então a gente sabe. A gente sabe que tem uma parede, né? Que tem 18 gols em 15 jogos, se eu não me engano. Um atacante que chama a atenção, um canhoto. Um bom finalizador. A gente sabe bastante deles. Como eu também acho que eles sabem da gente. Hoje no futebol não tem muito segredo, né? O Antônio esteve lá e foi recebido pelo pessoal do Colo Colo. Levou ele para ver os jogos. Então, se chega um observador técnico dele aqui. A gente não... Essa situação de esconder. Não tem mais como, né? A gente tem a internet. Todo mundo tem as informações. Agora basta saber usar da melhor maneira, né? Para a gente conseguir um grande resultado. Grande resultado que é a expectativa do torcedor. Que já tem ingressos esgotados para a partida. E promete um público bastante interessante para esse duelo. E Ger Ventura fala como chega a equipe. E a situação de Camilo e Montijo. A primeira da parte física, a gente espera estar chegando sempre no nosso ponto ideal. Isso requer tempo. Mas eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. Vocês sabem disso. Mas a gente vai estar melhor. Cada dia nós estamos na nossa situação. Os jogadores vêm relatando que se sentem melhor na parte física. Isso é importante. E com certeza quarta-feira a gente chega mais forte do que hoje e do que na outra quarta. E sobre o Camilo e o Montijo. Pô, tem um espião aqui. Você não quer que eu revele como ele vai jogar. Quais são as funções táticas que ele vai fazer, né, Felipe? Você me arrebenta. A gente já tem. Nós treinamos essa situação antes dele apresentar para a seleção. Lógico que a gente perdeu um pouco dos treinos com a convocação do Camilo. Mas como eu vou falar não para uma convocação da seleção, né? Então, são adversidades, coisas que aparecem no percurso. E a gente tem que contornar e chegar forte. Quarta-feira a gente vem forte. Vem forte. Vamos fazer um bom jogo. Tá aí o técnico da equipe do Botafogo. Lembrando que durante os outros jogos oficiais, antes da partida, diante do Colo-Colo, válidos pelo Campeonato Carioca, o Botafogo ainda não conseguiu resultado positivo. Foi uma derrota para o Madureira e um empate diante do Nova Iguaçu. Partida essa que o Botafogo jogou com uma equipe alternativa. Inclusive saiu na frente com um gol do zagueiro Marcelo logo de início e acabou cedendo o empate. 9h28 no Rio, você é ligado na Bradesca Esportes FM. O seu time é destaque na rádio do seu esporte. Vamos de Vascão. Quem chega por aqui é Nicolas Freitas. Mesmo com o mando de campo do time do Vasco da Gama, o jogo aconteceu no estádio Newton Santos e os prejuízos para o Botafogo já começam a acontecer. Dois banheiros foram vandalizados, além de cadeiras quebradas. Tudo isso no setor leste inferior, onde estava localizada a torcida vascaína. A diretoria do Botafogo ainda vai apurar e tomar as providências cabíveis. Inclusive, segundo informações da diretoria do Glorioso, está previsto em contrato que os prejuízos, esse tipo de situação será paga por quem alugou o estádio para a partida. 8h28 no Rio. E o torcedor segue se manifestando nas nossas redes sociais, mandando seu recado. Participe por aqui também, 21-964-338136. Mande seu recado na rádio do seu esporte. Vamos à participação do torcedor por aqui. Bom dia, Juan. Bom dia. Olha, o Vitor de São João de Mereti, vascaína, muito revoltado com esse time do Vasco. Mais um ano de sofrimento. Se não se movimentar, vai ser mais um ano de sofrimento. Queria te fazer uma pergunta, Juan. O escudeiro, ele joga de quê? Qual é a posição que ele joga? Porque até agora eu não consegui entender. Ontem, eu só consegui perceber que ele joga de perdido. Essa é a posição dele no campo. Bom dia, um abraço aí para a galera da Bradesco. Tá aí a participação do nosso amigo lá de São João de Mereti. Participando aqui em 91.1. O escudeiro, que inclusive, vale lembrar, foi o presente de Natal para o Cruz Maltino. Foi a grande contratação da noite de Natal do Vasco da Gama. Ele, antes, sempre jogou de lateral esquerdo. No Vasco, ele foi apresentado de meia. Na Flórida Cup, ele jogou aberto pela direita. Realmente. Eu acho que não só o jogador está perdido, mas quem monta o Vasco da Gama não está sabendo aonde colocar o atleta. Mais uma participação do torcedor aqui na Rádio C Esporte. Juan, bom dia a todos. Aqui é o Leonardo de Guaratiba, flamenguista. Seguinte, cara. O Vasco não tem time e o Vasco também não tem técnico. Tem que providenciar logo um técnico decente, investir, porque é uma vergonha essa situação. Eu sou flamenguista, mas é uma vergonha para o futebol do Rio de Janeiro. É se sobe e desce. Essa diretoria do Vasco tem que tomar vergonha. Está aí um flamenguista sendo bastante consciente nos comentários sobre a equipe do Vasco da Gama. Realmente é mais interessante ter todo mundo brigando lá em cima, brigando ponto a ponto, brigando em nível de qualidade interessante. Isso soa brilhante o futebol do Rio de Janeiro. Quanto mais gente passando por crise, fica complicado. E o Vasco da Gama hoje em dia não consegue se encontrar. 8 horas e 31 minutos. Conheça o programa de capacitação e gestão em marketing da PUC-Rio. Cursos de comportamento do consumidor, web marketing, mídias sociais, marketing de relacionamento, gestão de canais de distribuição e marketing e gestão. Mais informações e matrícula pelo site cce.puc-rio.br ou pelo telefone 0800-970-9556. Continue investindo nas suas ideias na PUC-Rio. Você pode contar com uma empresa especialista em multas de trânsito, lei seca e suspensão do direito de dirigir. Cabricope Recursos de Multas de Trânsito. São advogados especializados no Código de Trânsito Brasileiro, preparados para te orientar, defender e representar seus direitos. Dê um ponto final em seu processo de suspensão do direito de dirigir e em suas multas, incluindo lei seca. Cabricope Recursos de Multas de Trânsito. Defenda-se com quem entende. Informações 3177-3124. 3177-3124. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas e 53 minutos no Rio, você ligada em 91.1 na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo durante toda essa manhã na Bradesco Esportes FM, destacando bastante do seu clube de coração por aqui. Vamos começar com o Botafogo, que hoje é dia D, é dia para Jair Ventura entregar, como é bom, a lista dos 25 jogadores que serão inscritos na pré-libertadores, que tem o duelo diante do Colo-Colo e também a partida diante do Independiente Del Valle ou Olímpia se o Botafogo passar de fase. Vale lembrar que há vagas em aberto e tem gente que pode ficar de fora nessa lista, já que a pré-libertadores, a Comebol só permite 25 inscritos, né? E chegando da fase de grupos, aí esse número passa para 30. Agora, 8 horas e 54 minutos, vamos virar o chip, vamos falar do Flusão? Quem chega por aqui é Rodolfo Lamas. E depois de criticar a estreia de Jefferson Orejuela no jogo contra o Criciúma, o técnico Abel Braga fez questão de rasgar elogios ao equatoriano contratado ao Del Valle do Equador. O jogador que foi grande destaque no duelo de ontem contra o Vasco, na vitória do Tricolor sobre o Cruz Maltino por 3 a 0, foi bastante elogiado pelo comandante após a partida. Segundo o Abel, Orejuela foi fundamental para que a vitória do Tricolor acontecesse com tamanha tranquilidade. É, o Orejuela que é um jogador que teve até melhor repercussão lá no Equador do que o próprio Sornussa, né? Tendo chance na seleção equatoriana e sendo titular em alguns jogos das eliminatórias, um atleta de qualidade. Estava meio perdida, é claro, no primeiro jogo, sentiu um pouco a questão da comunicação, mas um atleta que pode ajudar bastante no Fluminense. Conseguiu uma boa partida já no segundo confronto que teve a oportunidade de atuar, ou seja, uma evolução bastante rápida. Isso é interessante, mostra um jogador interessado em poder evoluir com a camisa do Fluminense. Vamos de Flamengo! Quem chega é Ranieri Borges. Após sofrer pancada nos joelhos, zagueiro Rafael Vaz deixou o campo de jogo na vitória do Flamengo por 4 a 1 no último sábado sobre a equipe do Boa Vista. A estreia no campeonato estadual. O atleta deu lugar a Juan na segunda etapa de jogo, já que sentia muitas dores. Ele será reavaliado hoje na representação do elenco no Ninho do Urubu, para saber a real gravidade da lesão e se de fato há uma lesão no seu joelho. O atleta também iniciará o tratamento no Ninho do Urubu. E o Vasco da Gama, Nicolás Freitas, com destaque. Mesmo com o mando de campo do time do Vasco da Gama, o jogo aconteceu no estádio Nilton Santos e os prejuízos para o Botafogo já começam a acontecer. Dois banheiros foram vandalizados, além de cadeiras quebradas. Tudo isso no setor leste inferior, onde estava localizada a torcida vascaína. A diretoria do Botafogo ainda vai apurar e tomar as providências cabíveis. É, que situação complicada, né? O Botafogo empresta o estádio, né? Há o aluguel e acontece esse tipo de situação que não deixa nada feliz a diretoria do Botafogo, o torcedor do Botafogo. Mas pelo menos, segundo a diretoria, estava previsto em contratos que se acontecesse algo desse tipo, quem alugou queria pagar, né? O mínimo, né? Mas feio, né? Feio para o torcedor do Vasco que fez esse tipo de situação. Não são todos, mas quem participou é uma atitude lamentável. 8 horas e 57 minutos, você ligado aqui na Bradesca Esportes FM, mandando seu recado, interagindo com a gente aqui na rádio do Seu Esporte. Vamos ao torcedor por aqui. Bom dia aqui, André de Duque, de Caxia, ligado na Bradesca Esporte. Bom, respondendo aí ao nosso amigo Vascaína aí, Somengão, mas o escudeiro foi um presente grego e a posição que ele joga é posição de Temoso. Um abraço para todos, fiquem ligados na Bradesca Esporte. É, respondendo o torcedor que perguntou qual era a posição do escudeiro. Ó, aqui a participação do nosso torcedor que ele não deixa o nome dele. Ele fala o seguinte, sobre o time do Vasco, o Martim Silva foi bem, o Madson foi muito mal, o Rodrigo bem, o Luan muito mal, o Henrique é fraco, né? Segundo o torcedor, o Júlio muito lento, o Andrezinho não é e nunca será cabeça de área. Vale lembrar que quem está ouvindo a Bradesca Esportes FM já há bastante tempo, eu estou batendo essa tecla semana passada, inteira. Que o Andrezinho, ele só cerca, ele não marca ninguém e às vezes nem cerca e isso aconteceu. O escudeiro é ruim, segundo o torcedor, o Nenê joga mal, o Éder Luiz é muito ruim e o Tales foi muito mal. Ele falou que gostou do número 17, o Guilherme, que teve iniciativa. O Guilherme aparecendo bem na equipe do Vasco da Gama. Tem mais participação do torcedor por aqui, vamos ouvir. Fala, Juan. Fala, Bradescado, bom dia. Aqui é o Arildo de São Gonçalo. Tudo bem que está só no início, mas o time do Flamengo se comportou bem. Primeiro tempo sofreu um pouco no início de temporada, mas gostei. A dupla parar Rodinei ali, eu acho que dá para ser utilizada. Não sei o que você pensa, Juan, mas eu acho que dá para utilizar essa dupla em alguns jogos fora de casa na Libertadores, cara. Para fortalecer ali a marcação ou no segundo tempo, fazer algo do tipo. E parabenizar o Vasco, né? Parabéns, Eurico. Mantenha o time, continua desse jeito. Começou tomando de 4 do Corinthians e terminou de 3 do Fluminense. É verdade, vale o alerta para a equipe do Vasco da Gama. Com relação ao Rodinei e o Pará, acredito que pode dar certo. Até porque o Rodinei é muito bom no ataque, mas deixa a desejar um pouco na defesa. E o Pará já é o contrário, né? Tem vontade. Não é que ele marque também muito bem, um excelente marcador, não. Mas tem muita vontade para estar ali sempre cercando, sempre tentando dar o bote. Às vezes um pouco afobado, mas voluntarioso nessa questão da marcação. 9 horas no Rio, intervalo comercial na volta. Tem muito mais para você. IPTU, IPVA, material escolar. É 2017, você mal me conhece, já vem com cobrança, hein? Início de ano é sempre assim, mas tudo bem. Com o Crédito Pessoal Bradesco, você equilibra suas contas e parcela em até 48 meses. Com o primeiro pagamento em até 60 dias. E você pode contratar via internet, celular, autoatendimento e nas agências Bradesco. Saiba mais em banco.bradesco.bracrédito. Ô, 2017, que tal o cineminha, então? Vamos, criançada? Crédito sujeito à aprovação. Conheça os cursos de idiomas da PUC-Rio. Inglês, alemão, italiano, chinês, espanhol e francês. Do nível básico ao avançado e conversação. Contamos com uma equipe de professores experientes e a qualidade acadêmica de uma das melhores universidades do país. Cursos de idiomas na PUC-Rio. Saiba mais em cce.puc-rio.br. Ou ligue 0800-970-9556. Nove horas, um minuto no Rio. Você ligadinho aqui em 91.1 participando aqui na Rádio Seu Esporte. Roberto Souza Sone participa por aqui. O Geraldo, de Volta Redonda, ele fala o seguinte. O Emerson Santos é do mesmo jeito que o Andrezinho. Não marca ninguém. Não entendo o Botafogo fazendo força para renovar com ele. O Emerson Santos, eu não sei se não marca ninguém. Um cara rápido, até para um defensor. Acredito que é um bom jogador. Tem uma marcação muito melhor do que o Andrezinho. Ele não só cerca, não. Agora, com relação ao Andrezinho, ele só cerca mesmo. Nada mais que isso. Pedir um pouquinho mais que isso não rola, não. O nosso amigo aqui, de final de telefone, 74-3, ele falou o seguinte. Na marcação do setor do time do Vasco, estava sobrecarregando. O time teria que ajudar a colocar a gente por ali. Só fiquei com pena do Vasco pelo Vechano.